Fala galera você tá na bvg tv quem fala com vocês é o ronald e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um episódio do fórmula 1 2021 como vocês estão a ver aí é o gp da holanda lá nos países baixos o circuito de zandvoort então agora estamos aí para começar a classificação é uma volta única não é q1 q2 q3 estamos na fórmula 2 ainda esse é o terceiro episódio e então vamos lá para a volta de classificação quando acabar eu volto aqui para falar mais um bocado E aí Amém. Bom, tá aí a classificação, não foi uma volta muito boa, ficamos eu acho que em 9º lugar, lembrando que o grid da largada é aleatório porque não estamos a fazer a segunda corrida, então o grid vai ser meio que aleatório, então vamos ver onde é que vão colocar a gente pra corrida agora. Vamos aí ver o grid de largada. É, vamos largar em 14º nessa pista que não é nem um pouco fácil de ultrapassar, então vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Tá aí a luz da largada e vambora. Dada a largada. Foi uma largada bem mais ou menos, estamos aqui por dentro, defendendo ali dentro, alguém encosta na gente, mas conseguimos fazer um mergulho ainda pra cima do Alizi. Agora por fora ali passou os macros, nosso campeão de equipa. Estamos aqui, olha esse espaço que abriram, meu Deus, quatro carros aqui. Bora por fora. O Matsushita ainda ficou na nossa frente, mas, meu Deus, isso foi bonito. Essa ultrapassagem foi bonita, essas ultrapassagens. Agora aqui, Matsushita foi um pouco fraco, conseguimos mergulhar pra dentro e agora o próximo é o Waitkin. Não, não dá certo, não vai dar certo. Vamos segurar aqui um pouco atrás e na reta a gente tenta fazer uma coisa. Enquanto isso o Matsushita meteu por dentro, vamos ver se ele consegue entrar. Passou, não passou. Aí por fora... Ah, vamos pra ele um bocado e manter a posição. Então, estamos em 9º. A largada boa, saímos no 14º, mas ainda tem mais chão pra andar, então bora lá. Próximo agora é o Waitkin, freada aqui pra chicane. A parte mais lenta do circuito. Então bora agora, pra fazer aquela curva inclinada agora, a última curva da pista. E pra tentar fazer uma volta melhor do que o Waitkin, tentar passar ele. Bora lá, uma pista bem divertida de guiar, com essas elevações todas. A freada nos 100 metros. Conseguimos frear um pouco, mas... Acho que ele segura o carro, o carro também tá bem a risco. Por fora... Essa linha por fora, acho que é a linha mais forte que tem nesse circuito. Fazer aquela linha ali por dentro, não é muito negócio. Agora o próximo é o Galael. Essa aqui é a curva mais difícil da pista, bem rápida. Mas conseguimos sair bem forte dela, mas ele tenta assim... Ele ainda assim dá um... Não chega pra lá na gente, consegue segurar. Agora por dentro, vamos mergulhar, soltar tudo, bora. Será que ele vai dar um X? Não vai dar um X? Não segura o carro. O carro tá muito a risco, tá horrível de guiar esse carro. E eu não tô fazendo o setup também, eu tô indo com o setup padrão. Então tá bem difícil segurar esses carros. Da Fórmula 2. Da Fórmula 2 são bem difíceis de guiar. Tá aí a gente... Descapamos um pouquinho, fazendo um traçado. O carro tá horrível de guiar. Horrível. Olha pra isso. Galael passou, agora vou tentar defender e tentar... Pegar o vácuo dele pra... Pra passar. Segura! Nosso primeiro abandono da carreira... Venha na terceira etapa da Fórmula 2 ali na Holanda. O carro tava horrível de guiar. Tava... Que que vocês acham? Eu devo começar a fazer setup pros carros? Vamos ver. Próxima etapa agora é a Monza. Eu não vou cortar o vídeo aqui agora. Eu vou fazer um vídeo com uma corrida completa. Então vamos aí pra classificação em Monza. E quando acabar a volta de classificação, eu volto aí pra falar mais um bocado. Tô borla. Tchau. 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 na P2 analisando o resto do grid nós temos Lundgaard Armstrong Carvalho e Islot Tictum Gael Piquet Guanyuzou Deletra Drugovic Mick Schumacher Issamaya Aitken Matsushita Jouto e Marino Sato Mazepin Markelor Alessi e Raine e Sunny completam o grid está quase na hora das luzes se apagarem, então o parapita vamos largar em quinto lugar, uma boa posição para largar eu acho que essa corrida aqui dá para a gente desafiar pela vitória, largando tão na frente assim a gente consegue frear bem mais tarde com o pessoal, então vamos ver o que a gente vai fazer, está aí as luzes e bora para a largada as luzes apagaram, bora, bora, já pegamos uma posição do Armstrong, estamos agora atrás do Lunger, da Rúvula Sonoda está em primeiro, tentamos fazer alguma coisa mas está bem fechado, não vale a pena arriscar e perder uma asa dianteira vamos ter que parar no bloco, então está a largada bem limpa mantivemos a nossa quarta posição, então bora agora para o ataque para cima deles, para tentar pegar no pódio, chegar no pódio está vindo o Armstrong atrás da gente bem forte, vamos defender o lado de dentro, mas não tem o que fazer o carro é bem arisco nas freadas, mas isso é bom, eu gosto do carro assim nas freadas então bora, próximo agora é o da Rúvula, tentar pegar ele na próxima reta agora se tentar sair mais forte que ele, conseguimos então bora lá ele está no vácuo do Lunger, nós estamos no vácuo dele vamos ver o que a gente vai fazer ele vai defender lá de dentro, vamos por fora, freno bem mais tarde que ele, por fora nessa, nossa por fora nas cara segura, o carro está horrível também aqui, está arisco bora agora atrás do Lunger da freada, para a Parabólica conseguimos sair tão bem quanto ele, ele também saiu bem agora vamos aqui no vácuo dele, acho que não vai ter o que fazer né por fora, por dentro, por fora vamos dar uma espremida nele, deixar ele bem preso do lado de dentro, para ele não ter reação agora a gente volta para fora, para fazer abrir, para fazer a curva é está aí, segura no carro, segura ai saindo forte as o Lunger também saindo forte e ele está por dentro agora, vantagem dele agora para essa curva, estamos por dentro, será que ele consegue passar por fora na freada tarde esprememos ele, posição nossa, segura o carro, segura o carro então bora agora, eu vou repleto isso vamos aí lado a lado, na curva longa curva grande, é o nome dessa curva na chicane, segurando tudo, conseguimos passar então agora o tempo de segurar e ir atrás do Sinoide agora conseguiu abrir uma vantagem de 3 segundos, está voando o japonês lá à frente vamos ver o que a gente consegue fazer agora a vantagem está diminuindo vamos lá bom, acho que o vídeo agora vai ficar bastante tempo sem ação então quando eu estiver chegando perto do Tsunoda ou caso Lunger, o pessoal que estiver atrás, chegar perto de mim eu volto aqui com o vídeo então vá, fica aí acompanhando quando acontecer alguma coisa, eu volto aqui com vocês com mais ação completamos a terceira volta, abrimos a terceira volta agora bom, estamos aqui fechando a terceira volta, nada de novo Tsunoda abriu vantagem e o Lunger também está longe abrindo agora a quinta volta, sexta volta mesma coisa, vou voltar quando tiver ação bom, estou aqui para o final, o Lunger tentando o dele atrás, no caso tentando meter por dentro, na última curva mas não vai conseguir então foi uma corrida bem morna, bem parada teve o que fazer ficamos em segundo, praticamente do começo até o fim sem ação, sem briga nenhuma então não valia a pena deixar vocês aí acompanhando isso então bom, mais um pódio e piloto do dia foi o Roy Insani está aí o campeão, o vencedor da corrida nós aí a cumprimentá-lo Tsunoda está aí o pódio Tsunoda em primeiro nós em segundo, dele atrás em terceiro é, japonês campeão está aí a festa do champanhe está aí agora o resultado oficial como é que ficou Tsunoda, nós e o dele atrás em pódio campeonato de pilotos ficou assim, perdemos ainda recuperamos em relação ao episódio passado a corrida passada mas mesmo assim estamos a 27 pontos do líder que é o Tsunoda não sei não, só falta mais uma corrida será que vai dar pra vencer? vamos lá, a próxima etapa agora vai ser aí em Abu Dhabi vai ser quarta-feira dia 19 então espero todos vocês lá então, falou até a próxima com mais um vídeo quarta-feira Tsunoda que vai ser o Tsunoda A CIDADE NO BRASIL